Programa Coração Sertanejo, oferecimento agro-rural, de tudo para a sua fazenda. Nogueira Truck Service, Casa do Comércio, o Shopping do Comerciante, Peixoto Lubrificantes e Aguiar Implementos Rodoviários. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Velho Carreiro, você deve estar lembrando de algum tempo passado, o lugar onde nasceu. Você ouvia o barulho da porteira e uma boia da carreira que há muitos anos mordeu. Também ouvia o barulho da cascata, os passarinhos da mata, alegrando amanhecer. Quanta saudade você deve estar sentindo, mesmo triste está sorrindo, para ninguém perceber. É triste a gente ver um velho carreiro, amargurado por lembrar a profissão. Tem muitos anos que ele não ouvir um carro velho, um carro velho a gemer lá no Brotão. Foi, 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 foi boiada, rojando carro pela estrada do além. Foi, foi boiada E o seu carreiro não demora a ir também Também ouvia o barulho da cascata Os passarinhos da mata alegrando o amanhecer Quanta saudade você deve estar sentindo Mesmo triste está sorrindo para ninguém perceber É triste a gente ver um velho carreiro Amargurado por lembrar a profissão Tem muitos anos que ele não ouve Um carro velho a gemer lá no grotão Foi, foi boiada Puxando o carro pela estrada do além Foi, foi boiada E o seu carreiro não demora a ir também Lembrança de carreiro com o padre de Matea Potiguar e Potira aqui no coração, Sertandir Mas canta bonito esse casal, hein, Rafa? Tudo bem, Potiguar? Tudo bem O Potiguar estava viajando Estava viajando, estava pensando na praia Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma O povo está aí, ó Sem município, querendo ver Potiguar e Potira Cantar bonito aqui no coração sertanejo É, cumpadre de Matea Vamos demais da conta Tudo bem, Potira? Tudo bem, animado Tranquilo demais, né? Tudo tranquilo Vamos de moda? Vamos de moda É isso aí O que é a vida aí agora? É, oiçô Oiçô Alegria do coração sertanejo Para você que está aí na sua cidade Já levantando, tomando o seu cafezinho E vendo Potiguar e Potira Aqui no coração sertanejo Oiçô Mais que trem bão Nós dois juntinho no escurinho do salão Oiçô Mais que trem bão Nós dois juntinho no escurinho do salão Olá meu povo Eu já cheguei no bailão E aqui nesse salão A poeira vai subir Hoje eu gasto a sola da minha bota E dos braços da morena Eu hoje não vou sair Essa menina conquistou meu coração E tá cheia de paixão Eu tô vendendo alegria Sanfoneiro Sanfoneiro não deixe parar o fole Nós aqui não vai dar mole Vai amanhecer o dia Sanfoneiro não deixe parar o fole Nós aqui não vai dar mole Vai amanhecer o dia Oiçô Mas que trem bão Nós dois juntinho no escurinho do salão Oiçô Mas que trem bão Nós dois juntinho no escurinho do salão Traz uma boa Que é pra mim mandar no peito Eu hoje vou dar o jeito Eu quero é ficar beleza Quero beber Quero dançar Quero pular Quero ver você gritar E dar um tapa na tristeza Quero beber Quero dançar Quero pular Quero ver você gritar E dar um tapa na tristeza Oiçô Mas que trem bão Nós dois juntinho no escurinho do salão Oiçô Mas que trem bão Nós dois juntinho no escurinho do salão Traz uma boa Que é pra mim mandar no peito Eu hoje vou dar o jeito Eu quero é ficar beleza Quero beber Quero dançar Quero pular Quero ver você gritar E dar um tapa na tristeza Quero beber Quero ver você gritar Quero ver você gritar E dar um tapa na tristeza Oiçô Mas que trem bão Nós dois juntinho no escurinho do salão Oiçô Mas que trem bão Nós dois juntinho no escurinho do salão Oiçô Mas que trem bão Nós dois juntinho no escurinho do salão Oiçô Mas que trem bão Nós dois juntinho no escurinho do salão Oiçô É duro assim né Tá meio assustado Você falou que era pra conversar pouco Você falou pra conversar pouco Eu não vou falar é nada Mas a gente agradece de coração A sua presença aqui no programa E hoje a gente tá dando aqui a oportunidade Pra todo mundo cantar né Isso é verdade É isso aí É a festa do coração sertanejo E eu queria dizer pra você Que no dia 15 de maio Tem um festão do coração sertanejo Lá na chaca do compadre Batata É isso aí compadre Nós vamos fazer a gravação do coração sertanejo Lá na chaca do Batata Isso Você que é músico Você que canta Venha pra cá Se você quiser participar com a gente Se você quiser participar né compadre Se quiser participar Entre em contato com a gente Pra gente agendar Roda pé aqui ó Venha participar conosco Numa festa maravilhosa Que nós vamos fazer Vai ter porco assado Vai ter de tudo lá Dia 15 de maio Na chaca do Batata Você não pode perder Ingressos limitados hein Exatamente Ai tá doido Vamos mandar um abraço aqui Pra alguma cidade Opa Que tá aí curtindo o coração sertanejo Deixa eu falar aqui no pessoal lá de Uruanã de Minas Pessoal de Natalândia Pessoal de Dom Bosco Santa Fé de Minas Pintópolis Pessoal de Formoso Cabeceira Grande Pessoal lá de Cabeceira Grande Aquele abraço pra vocês Obrigado pela audiência Depois não fala mais Depois não fala mais